A CIDADE NO BRASIL Să luam deput Să lui bun, acum o fiertă mai A, nu o fiertă mai Să nu știu că poate e Să mai s-a slow Să nu știu că le-n consecți Să nu știu că ce îl menen E aí O que é que você está fazendo? eu vou dar um tempo eu vou dar um tempo o tempo está no bravo não é? não é, não é? eu vou dar certo não é? E aqui está o carro em casa Aí está o carro em casa E aqui está o carro em casa E aqui eu vou morrer E aí está os clássicos, os danos de cabelo E aí está os danos de cabelo E aí está o carro em casa E aí está o carro em casa E aí está o carro no disco do cabelo E então a forma de carro na frente O que é? Vamos lá. 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 Vamos lá.